E agora é hora de Nelfeed na PAN com Carlos Zambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um dos setores que tem passado por um amplo processo de consolidação é o setor de redes de clínicas odontológicas. E nesse cenário, uma empresa brasileira acabou se tornando a maior do mundo. Trata-se da Odonto Company, uma rede focada nas classes C e D e que pertence aos empresários José Carlos Semenzato, Paulo Zarr, e ao fundo americano de private equity, L. Catterton. No fim do ano passado, na última semana de dezembro, a empresa atingiu a marca de 959 clínicas, ultrapassando a americana Heartland Dental Care com 950 clínicas. A meta é chegar até o fim deste ano de 2021 com 1.400 clínicas. Além disso, no fim do ano passado, a companhia também fez um movimento de aquisição, comprando a outra parte que ela tinha na rede OralSim, focada em implantes dentários. A OralSim tem 230 clínicas e o negócio avaliou a companhia, a OralSim, em mais de 200 milhões de reais. Agora, o plano é continuar a expansão para ir abrir o capital nos próximos três anos. O grupo, o planejamento do grupo é chegar até o fim do ano com um faturamento de 2,2 bilhões de reais. Mas para isso, vai ter também de enfrentar outros concorrentes de peso, como, por exemplo, a Sorridentes e também a Odonto Clinic. Eu conversei com o José Carlos Semenzato e com o Paulo Zarr, e os dois disseram que vão continuar com o processo de expansão via aquisição. E novos movimentos são esperados no mercado. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o NeoFeed na Pan. Mais informações em neofeed.com.br E até mais!